Música 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 Senhor, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, Deus, posso enfrentar o que for, eu sempre vou dar por mim. Seus planos não podem ser frustrados, Senhor, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Seus planos não podem ser frustrados, Senhor, posso enfrentar o que for, eu sempre vou dar por mim. Seus planos não podem ser frustrados, Senhor, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus planos não podem ser frustrados, Senhor, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Mas a profissão vai se cumprir que ele manda. Eu queria que você mandasse a palavra de Deus, Senhor, que o Senhor está vivo.